Abertura 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 Aondeja, Nelu Amor, Aondeja Aondeja, Nelu Amor, Aondeja Aondeja Aondeja, Nelu Amor, Aondeja Aondeja, Nelu Amor, Aondeja Aondeja Aondeja, Nelu Amor, 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 Aondeja Música 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 Dê-luxa me lua nemo, te uova, okamwe, che na Pena da guna gay, e guavu kamwe la ye alu Emane gugi neti, kavu bojina, samuelu hana Ajenelunovu, le lua mo, e guavu neti Eguni samuelu neti nilibu, le lua mo, e guavu neti nindiaosi Eguni samuelu neti, poneti nilibu, le lua mo, e guavu Igueligala wabali Oyo ko samuelu anago, uyo yochi wabalu Eguni samuelu ke mu, e guavu neti, poneti nilibu, le lua mo, e guavu neti, poneti nilibu Eguni samuelu anago, uyo yochi wabalu Igueligala wabali Eguni samuelu anago, uyo yochi wabalu Kakamwe mabali Música 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 Vamos tentar o meu amor 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 Amém. 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 Aurelista, o amor, aurelista Música 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 Música